Buenas! Quarta Baixa Charla ao Vivo, programa do Baixa Cultura sobre Tecnopolítica e Cultura Livre. Já realizamos outras cinco gravadas. Estamos, desde julho, experimentando fazer ao vivo no YouTube e no Instagram. Hoje, excepcionalmente, no Instagram e no Facebook. Depois a gente vai subir no YouTube. Então, possivelmente, vocês estão escutando isso no YouTube e já sabem que a gente não fez diretamente no YouTube. Sou Leonardo Foleto, editor do Baixa Cultura. O Baixa Cultura é um projeto de cultura livre que funciona desde 2008 na internet, trazendo análises, reportagens e curadoria de formação diariamente no site e em nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Telegram e Instagram. Realizamos também oficinas, palestras, cursos, ciclos de filmes. Inclusive, estamos com inscrições abertas no nosso curso atual de Tecnopolítica e Contra a Cultura em Porto Alegre nos dias 24, 25 e 26 de outubro em Porto Alegre, na APPH, no centro da cidade. Mais informações e inscrições para esse curso que ainda tem vaga no site BaixaCultura.org Também temos um financiamento contínuo, um financiamento recorrente, que é a forma que a gente busca manter nossa produção de conteúdo no Apoia.se. Então, a partir de 5 reais, você já nos ajuda a manter vivos e ativos e ganha diversas recompensas como adesivos, zines, vagas em nossos cursos e outras surpresas. Então, no site apoia.se barra BaixaCultura tem todas as informações de forma transparente como é que a gente faz isso, né? Bom, essa BaixaCultura aqui estamos excepcionalmente aqui na ESPM, na Vila Mariana, aqui em São Paulo, dentro de uma disciplina de cibercultura do professor André Deac, e ele vai apresentar um pouco a disciplina. Além de mim, aqui na bancada estamos eu, André, Malu Ogata e Maria Clara Jorge, estudantes de jornalismo do segundo semestre da ESPM. E Pedro Yuri. E Pedro Yuri também. Olá a todos! André, faz uma apresentação aí desse contexto. O que a gente está fazendo aqui? Bom, hoje é uma primeira experiência de podcast nessa aula de cibercultura. A gente está com essa plateia que são os alunos aí, que dêem um alô assim. Oi! Muito bem. A ideia é fazer pelo menos uma vez por semestre essa experiência aqui, Léo, de trazer um convidado. O Léo tem sido um convidado frequente do curso de cibercultura. Ele, inclusive, ajudou a montar a Imenta. A gente se conhece há uns tantos anos aí já, nessas andanças de jornalismo e cultura digital. E o Léo enveredou também por um caminho do doutorado, da academia, tem formulado muita coisa sobre isso, tem feito muitos cursos no Sesc, em outros lugares. Acho que ele pode falar um pouco mais dele. O convite que eu fiz aqui hoje para essa experiência é trazer um convidado, deixar vocês também à vontade para perguntarem, interromperem. tem um microfone na mão de vocês aí, então vocês sabem. Levantem a mão, interrompam, falem. Convidei também alguns de vocês que se voluntariaram para participar aqui da bancada. Pedro e Yuji, né? E as meninas. E eu faço uma coisa, Léo. Normalmente, na primeira aula, a gente tem feito também um exercício que eu não fiz com eles hoje, deixei para fazer aqui na sua frente. E aí tem algumas pessoas já nervosas ali. que é o seguinte. A gente tem mapeado que a cultura digital tem causado alguns, como podemos dizer? Me ajudem. Distúrbios. Distúrbios. Desconfortos. Distúrbios. Então, a gente tem feito também uma operação que eu acho que é simples, mas tem sido interessante para mim, pelo menos. Acho que para alguns de vocês também. De detox digital. Então, essa pilha de celulares aqui na nossa frente, que deve custar o mesmo que um carro popular. Quem não está vendo aí, tem uns 25 celulares aqui. A gente tem feito essa experiência de voluntariamente, às vezes mais ou menos voluntariamente, eu recolho esses celulares e coloco eles aqui durante o tempo de uma aula. É uma experiência de foco, de atenção e de tentar se afastar um pouco desse universo maravilhoso na ponta dos dedos que acaba gerando ansiedade, porque também as pessoas são o tempo todo demandadas por mensagens, por estímulos. E aí tem sido interessante. A gente instalou um app durante uma semana, um app que avisa quanto tempo você está em cada coisa, quanto tempo você está no celular, quantas vezes você desbloqueia o celular. Comparamos depois os nossos números, teve gente que não conseguiu ficar dois dias com o app instalado, teve gente que ficou uma semana, teve gente que ficava nove horas por dia com a tela ligada, tinha gente que ficava duas horas. uma média de desbloqueios, o que vocês diriam? Dava uns cinquenta. Cinquenta desbloqueios. Cinquenta para mais desbloqueios por dia. O app te avisa se você desbloqueia agora e 15 segundos depois desbloqueia de novo, o app te fala assim, será que você precisa mesmo desbloquear? Algumas pessoas falavam, eu preciso mesmo, porque minha mãe está me procurando, ou X, né? Pode falar se você quer falar, né? Não. Mas temos feito essa experiência e conversado sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas e na sociedade. O Léo tem estudado justamente isso, com um recorte ainda do jornalismo. Quando ele vem aqui e fala do Baixa Cultura e traz o Baixa Charla para esse espaço aqui, eu acho interessante, sobretudo para mostrar para vocês que existem formas de jornalismo para além das redações. O Léo faz uma trajetória bastante independente. Eu acho que vocês fiquem livres para perguntar. A gente vai falar num assunto específico, que é o livro que ele vai apresentar já já. Mas, Léo, eu também deixei eles à vontade para fugirem totalmente da pauta. Sim. E a gente falar de qualquer coisa que aparecer. Tá bom? Beleza. Então, por favor. Eu acho que é isso. E legal tu ter feito esse exercício, porque também ele tem muito a ver com a proposta do Baixa Cultura, das questões que a gente tem discutido, né? Quando a gente chama de tecnopolítica também, que é uma discussão de pensar um pouco sobre as questões implicadas no uso e nas políticas das construções das plataformas digitais. Isso tem a ver também com o livro que a gente está lendo, que a gente vai falar um pouco hoje, que eu trouxe como um guia das nossas falas. Geralmente, essas charlas que eu tenho feito, o que nós fazemos no Baixa Cultura, ou é eu, ou sozinho, detalhando alguns aspectos de um livro, ou então é com um convidado falando de algum tema específico. Então, a gente fez, por exemplo, na segunda a gente fez sobre o Frans Fanon, que foi um filósofo, psicanalista africano, argelino. E a gente trouxe muito debate sobre questões ligadas à descolonização da tecnologia, pensando a partir da África, né? do pensamento africano sobre tecnologia, que não é muito difundido no Brasil. Hoje a gente vai falar de uma ideia que talvez muitos de vocês não tenham ouvido falar, chamado cooperativismo de plataforma. Mas para falar de cooperativismo de plataforma, antes a gente vai fazer um resgate do que é capitalismo de plataforma, né? E a gente vai falar um pouco sobre a economia do compartilhamento também. Então, já vou apresentar um pouco o livro, um pouco da ideia, e aí depois eu passo para a Malu, para a Maria Clara e para o Pedro, que quiserem perguntar algumas questões. Depois a gente vai seguindo, tanto a partir do livro, quanto outras questões ligadas ao livro ou um pouco mais abertas, como o André propôs, né? Esse livro aqui é um livro publicado em 2017 pela editora Elefante e Autonomia Literária, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, que é uma fundação alemã que funciona aqui no Brasil, que patrocina e apoia muitos projetos ligados à cultura, à política também. Ele tem tradução e comentários do Rafael Zanatta. É o fruto de uma conferência do autor, que se chama Trevor Schultz, que é um professor de uma universidade dos Estados Unidos e artista também. Ele é fruto de uma conferência para que mais de mil participantes discutiram ideias para a criação de um novo tipo de economia online em contraponto à chamada economia do compartilhamento, né? Então, a ideia do cooperativismo de plataforma ela meio que questiona o modelo de propriedade para a internet, né? Em vez da economia do compartilhamento vendida como um pacote de ideias geniais, né? O que o autor propõe são plataformas de cooperativismo, de propriedade coletiva, possuído pelas pessoas que geram a maioria do valor nessas plataformas e que podem revigorar nossa, essa mentalidade pública inicial. Porque a gente, a internet foi construída a partir muito de iniciativas de pessoas ou de grupos de pessoas e logo ela foi incorporada ou foi por grandes plataformas, né? Como Facebook, como YouTube, como Amazon, como Apple, né? Grandes plataformas. E o que, basicamente, resumindo bem a ideia do cooperativismo de plataforma é justamente tornar essas, novamente, essas questões ligadas às grandes plataformas tornar de propriedade das próprias pessoas, né? Então, é dividir um pouco. Em vez de ser uma grande empresa bilionária com milhares de pessoas trabalhando, é uma pequena cooperativa, organização de pessoas cuidando dessas plataformas digitais que a gente utiliza, né? Então, resumo bem resumido para a gente começar o papo. É isso, sim. Não vai precisar explicar melhor isso aí, eu acho, né? Tá. É, um pouquinho. Vai lá, então me perguntem que a gente vai falando. Bom, na página 19 desse livro tem... Tá falando um pouco sobre a liberdade, né? Que as pessoas... Uma falsa liberdade que... E uma dependência das pessoas sobre... É, como posso falar? Sobre a internet? Sobre a internet, isso. E como isso está deixando as pessoas adoecendo as pessoas. E qual a sua opinião sobre isso? Então, eu acho que ele começa, né? Nessa introdução e no primeiro capítulo, ele faz um diagnóstico, né? Justamente o que tem a ver também com a própria disciplina aqui de vocês, que é um pouco... O uso contínuo das plataformas digitais nos dá uma falsa liberdade de que a gente pode escolher o que quiser fazer, a gente pode escolher quando publicar, quando acessar o conteúdo. E principalmente em respeito a trabalho específico, né? Por exemplo, o motorista do Uber, alguém entregador do rap, ele pode... Ele tem a ideia de que ele tem a liberdade de poder escolher, de fazer os seus próprios horários, né? Então, isso é muito libertador, por um lado, porque a pessoa, de fato, ela pode escolher os horários que ela quer trabalhar, mas o que ele está comentando aqui inicialmente é que é libertador só no princípio, mas para você conseguir trabalhar e conseguir uma renda e conseguir sair, pagar as contas e sair do... Ter algum tipo de direito sobre esse trabalho que você está fazendo, você vai ter que trabalhar muito, né? Então, essa liberdade se transforma em algo que não é liberdade, se transforma em um aprisionamento, né? Então, tu fica... Tu escolhe o teu horário, mas, na verdade, tu começa a perceber que tu vai ter que fazer um horário muito maior daquilo que tu imaginava para conseguir dar conta da quantidade de coisas e quantidade de renda que tu vai precisar para poder bancar a tua vida, né? Fora as questões envolvidas à tua própria saúde enquanto pessoa, porque o trabalho, quem geralmente utiliza essas plataformas, além de outras questões que a gente vai falando, tem também uma questão de que é um trabalho muito cansativo, né? E que demanda muita energia. Então, tem-se a falta de liberdade de poder escolher, mas, na verdade, é a única escolha que foi colocada para ti, assim, porque era a única possibilidade de trabalho é isso ou tu não tem nenhum tipo de trabalho. E esse trabalho que tu está escolhendo, na verdade, ele te aprisiona de diversas formas, né? E uma série de sistemas de ranqueamento, de estar sempre sendo avaliado pelas pessoas, né? Tu imagina o que é para você estar sendo avaliado 20 horas por dia, 12, 15 horas, e se tu der um deslize, tu pode perder uma pontuação e pode cair lá para baixo, tu pode perder aquilo que está te pagando as contas, né? Na aula anterior, a gente estava falando um pouco dessa ilusão de autonomia, né? Que o cooperativismo de plataforma causa, né? Porque, na verdade, as pessoas estão trabalhando e elas não percebem que elas estão trabalhando e dando dinheiro para uma pessoa que está acima delas. Então, tipo... Sim. Muito diz que eles acabam gerando uma ilusão, não é? Sim, e aí só um parênteses, não necessariamente do cooperativismo, né? Do capitalismo de plataforma, né? Que seria uma... A ideia do cooperativismo eu posso falar um pouco mais adiante, mas é justamente essa ilusão mesmo, vem dessa... A gente virou escravos de uma... Muitas pessoas viraram escravos de uma plataforma, de um celular, né? De um aplicativo de celular. A gente tem essa falsa autonomia, né? Mas, na verdade, a gente está todo momento demandado de contatos e coisas a partir de um aplicativo e isso pode ter sido muito prejudicial tanto no aspecto individual das pessoas quanto no aspecto coletivo, né? E qual você acha que é, tipo, o futuro disso? Porque essas plataformas... Uber Eats, iFood, a Rappi, eles tendem a crescer pelo fácil acesso, enfim... Você acha que isso vai levar a uma regulamentação desses funcionários, que na verdade não são funcionários, mas... Sim. Você acha que vai piorar para eles? Eu falei que você era otimista, hein, Léo? Então... É... Bom, só para vocês terem uma ideia, assim, eu vou trazer alguns dados que o livro coloca também. Por exemplo, Uber, né? É... Só no Brasil são mais de 600 mil motoristas, que eles chamam de parceiros, né? Não são empregados, eles não podem falar. Tem toda uma terminologia, porque Uber não tem... Eles tentam fugir ao máximo da ideia de ter qualquer tipo de relação trabalhista, né? Eles não têm. São parceiros, motoristas parceiros. Mas qual é... Vocês conhecem alguma empresa que emprega 600 mil pessoas no Brasil? Né? São 22 milhões de usuários. Só no Brasil. Né? Isso é mais do que... É quase duas cidades de São Paulo, de pessoas utilizando em mais de 100 cidades, né? É algo muito grande, né? Isso só o Uber, né? Se a gente for falar de 99, por exemplo, vai ficar nos aplicativos de uso de transporte. Aí tem os de entrega, né? iFood, Rap, Uber Eats e tudo mais, né? Estão empregando... A palavra não é empregar. Eles estão conseguindo com que as pessoas arrumem mais facilmente bicos, né? Que é uma coisa que o Trebor coloca no livro, né? Então, é mais fácil para qualquer pessoa descolar um bico, né? Então... E aí tem toda uma questão por que isso é fácil, né? Porque a gente... É muito conveniente, né? Usar o Uber, usar o Rap, usar o iFood. E tem... E claro, todos nós, especialmente em um lugar como o Brasil, a gente tem uma apreciação ainda maior por preço baixo. É mais barato. Pronto. Então, esses dois motivos. Conveniência e preço baixo. Isso faz com que penetrem. Eu li... Fiquei sabendo recentemente. Eu nem sei se vocês têm mais informações que eu. Se tiverem, falem. Sim, mas o Uber tem desenvolvido a sua plataforma para além de conectar motoristas e passageiros para uma outra plataforma que conectará empregos temporários e desempregados. Então... Aí... Ou como eles chamam nos Estados Unidos, os shit jobs. Né? E aí você vai lá, trabalha hoje duas horas a semana. Na outra semana, mais três. E vai ganhando por hora, como um motorista de Uber, mas para qualquer tipo de trabalho. Qualquer tipo. É. Isso, na verdade, já existem plataformas, né? Que não são do Uber, que fazem isso, né? Tem, especialmente duas, chamada Upwork, que é o site upwork.com e o Crowdwork, que é crowdwork.io, é I.O. Os Estados Unidos têm uma chamada People Per Hour também. 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 Tem o Get Ninjas no Brasil. É. Que são plataformas, basicamente, que reúnem bicos, né? Trabalhos, frilas e... Por exemplo, fazer um design de alguma coisa, arrumar uma coisinha de um site, coisas ligadas mais a que tu possa só fazer online, né? Ou que tu possa fazer em qualquer lugar do mundo. E com empresas contratando essas pessoas, né? Então, são pessoas que querem, se prestam a oferecer serviço e empresas querendo contratar, né? As pessoas... Esse tipo de trabalho. É claro que isso... Essas plataformas criam uma ideia inicialmente conveniente para os dois lados, porque a empresa vai pagar menos por essas pessoas. E essas pessoas, às vezes, são do interior do interior de uma cidade que só tem internet e que elas não vão conseguir trabalhar com aquilo se não for um lugar como Upwork. Ela vai fazer o design de um site e ir lá para a Califórnia morando no interior de São Paulo. Ela pode fazer isso. Tem esses dois lados que acabam sendo conveniente para um e para outro. O que acontece é que tem vários poréns nisso, né? E essa é uma das questões que o livro critica, que depois eu posso ir falando sobre a perspectiva futura, né? Que isso não se vincula com um tipo de trabalho formal. Então, não existe... A gente está cada vez mais perdendo a vinculação de direitos trabalhistas, né? Direito, por exemplo, Direito minimamente a férias, direito a ter um décimo terceiro aqui no Brasil ou a licença maternidade para as mulheres, licença paternidade para alguns casos em homens também. Então, a gente está perdendo esses direitos e a gente não tem nenhuma garantia. A plataforma simplesmente diz que intermedia. Ela faz o papel de ligar uma coisa com a outra. Então, se tu, por exemplo, ficou doente e não consegue trabalhar, tu não vai receber por isso. Simplesmente, tu não vai trabalhar, tu não vai ter aquela entrada, né? Isso vale tanto para o Upwork, né? De trabalhos, quanto para o Uber, quanto para a Happy, né? A tua saúde virou algo que tu é responsável por isso. Então, se qualquer coisinha, qualquer deslize, ainda mais nesse tipo de trabalhos extasiantes, tu vai ficar uma semana de molho em casa, a empresa não vai te pagar para tu ficar em casa, porque não existe essa relação de empresa. Tem um outro elemento ainda, e aí eu ainda vou falar de partes catastróficas, mas espero que você traga o otimismo. A gente vai encaminhando para o final, né? A parte boa. Uma análise que se faz é assim. Enquanto houve uma luta de sindicatos e trabalhadores unificados desde o início dos sindicatos para conquistar esses direitos, né? No caso dessas plataformas, os trabalhadores não se veem como um coletivo, mas como concorrentes. É quem pegar primeiro, entendeu? Então, o cara, o Uber, ele é concorrente do outro Uber, o motorista, porque os dois estão disputando o mesmo cliente. Quando entra uma nova plataforma, isso eu ouvi de motoboys, por exemplo, falando. Quando entra uma nova plataforma, tipo o Log, sei lá, tem o Rappi, mas aí entra mais um, X, o que acontece é que a plataforma dá mais uma apertadinha. Como que ela consegue clientes? Com preço mais baixo. Como ela consegue bancar o preço mais baixo? Pagando um pouquinho menos para os motoristas. E aí o motorista se vê obrigado a ir para essa plataforma, porque senão ele perde todos os clientes. Ele não vai pegar serviço mais na que ele está, porque está todo mundo indo para outra. Então, ele tem que ir para outra também, senão ele vai ficar sem nada, vai ficar parado lá, não chega mais pedido para ele. E assim o mercado inteiro vai ficando cada vez pior e as pessoas não conseguem sequer se organizar. Porque no caso do Uber, quando... Ah, vamos fazer uma greve motorista do Uber. O Uber vai lá e desconecta os caras. Beleza, mil caras a menos, próximos mil. E aí a gente vive... Isso é uma situação que acontece de um mundo precário que a gente vive hoje, a partir de... Isso não é à toa que isso acontece. Então, ele é um reflexo do que no livro chama. Eu estou tentando me ater a algumas coisas do livro. Essa ideia... Toda essa... Um parênteses, assim. O uso dessas plataformas a gente chama... É um conceito que se fala de economia do compartilhamento, né? Que muito se discute o quanto de fato está sendo compartilhado a partir das plataformas ou quando não está sendo uma exploração e tudo mais. Mas o termo que se usa é economia do compartilhamento. Essas plataformas do Uber, 99, Upwork, Happy... Aí também o Airbnb, né? Todas essas plataformas são dentro... Trabalham com essa ideia de que tu cede, tu compartilha algo, né? Que supostamente é teu, né? Tem a ideia da... Que se costuma também trabalhar com esses termos é que, por exemplo... São plataformas... Tanto o Airbnb é a plataforma que mais tem imóveis disponíveis para aluguel ao redor do mundo. Sem ela, Airbnb, ser dona de nenhum. Ela não é dona dos imóveis, né? O Uber é o que mais tem carros espalhados pelo mundo, mas ele não é dono de nenhum carro, né? São as pessoas que são... Que colocam os seus carros, as suas casas à disposição dessas plataformas, né? Então, é... Essa é a ideia um pouco da economia do compartilhamento. Tu cede, empresta aquele bem ali, né? E só que isso é uma questão de um... É uma... Tem gente que fala que é como um prenúncio de uma sociedade pós-trabalho, né? É... Então, essa ideia é primeiramente liberdade. Tu pode escolher os teus horários. Depois começa a trabalhar com ansiedade, né? Porque aí tu percebe que a tua liberdade te coloca em concorrência com diversos outros, né? E aí tu começa a se auto-explorar de uma forma. Porque pra tu poder concorrer, tu começa a trabalhar cada vez mais. E o fim do ciclo que ele coloca aqui no livro é a depressão daí, né? Então, ansiedade, auto-exploração e depois entra uma questão depressiva. Porque tu não consegue dar conta do teu corpo, tua mente não consegue dar conta disso. E tu percebe o quanto isso é nocivo pra tua saúde física e mental, né? Então, esse é um pouco do ciclo que acontece com essas plataformas, né? Que é um reflexo do capitalismo que a gente vive hoje, da desregulação, né? A maior parte dessas plataformas, elas também trabalham com uma ideia de que como elas são novas, como a gente tá falando de pelo menos a forma como elas funcionam a partir de aplicativos digitais, não existe uma regulação jurídica pra isso. As regulações jurídicas, geralmente elas vêm depois e elas estão sendo construídas nesse momento ou nos últimos anos, né? Então, não existe uma lei que regula. O Uber quando chegou aqui no Brasil, por exemplo, vocês devem ter acompanhado a discussão que deu em relação aos taxistas, né? Muita briga, às vezes um bater no outro e os taxistas meio que muito incomodados com essa situação, né? Porque é um tipo de trabalho que acontecia desde, sei lá, muitos e muitas décadas. Aí chega uma plataforma que não tem nenhum tipo de controle e começa a concorrer com eles, né? Então, a primeira reação foi justamente de rejeição a isso, né? Depois, aqui no Brasil, começou a se construir umas regulações. Tá, beleza, a gente... Uber é permitido desde que tenha isso, desde que permita que os motoristas tenham algum tipo de... Paguem alguma taxa específica para a prefeitura da cidade para poder funcionar de alguma forma pra garantir que isso vai ter algum tipo de controle sobre isso, né? Até porque, só pra explicar pra vocês também algumas coisas importantes, o transporte é um direito. O táxi, ele é parte do sistema de transporte público. Apesar de você pagar, esse é um cara lá que trabalha, o taxista não pode se recusar a te levar pra algum lugar, por exemplo. Porque se ele se recusar, ele como uma das partes do sistema de transporte regulado pelo poder público, ele vai estar te negando o direito ao transporte. Então, ele não pode te largar no meio do caminho. O Uber não tem esse tipo de regulação, a não ser a empresa, a não ser alguma regra empresarial, né? Que vai dizer que não pode fazer isso. Mas o que se propõe de regulação é que sim, que também o governo olhe pro Uber e pra todos esses serviços pra tentar garantir os direitos. Porque senão fica só à mercê da regra da empresa. Tinha uma época que eles queriam estabelecer, o governo queria estabelecer algumas regras pro Uber, né? Até de os motoristas vestirem ternos, algumas coisas de impostos. Só que a questão é, se começarem a colocar uma regra sobre a plataforma do Uber, a questão é que eles vão criar outra plataforma que não vão ter esses deveres a cumprir, digamos assim. Então, essa coisa de plataforma, ela nunca vai deixar de ter uma preferência, digamos assim. Porque se não for o Uber, vai ser outra. Sim, sim. Então... É uma questão, né? E por isso que o desafio que a gente se encontra nesse momento em várias plataformas é assim, como regular isso, né? Ao mesmo tempo, é uma realidade que a gente não pode negar essa realidade, dizendo que isso não existe, porque aí não ter nenhum tipo de regulação é um problema, mas ter uma regulação que seja extremamente rígida, que destrua o serviço, é um problema pra algumas pessoas também. Então, o nosso desafio, eu digo em nosso enquanto sociedade, é pensar como, de que forma a gente vai construir esse processo de regulação com todas essas especificidades, né? Que tu pode fazer um Uber em determinado lugar, fazer um 9-9 do bairro específico de São Paulo. Isso é uma das questões, né? Que eu acho que daí, já entrando um pouco nessa ideia do cooperativismo de plataforma, que é criticada aqui pra trazer justamente uma alternativa. Porque o que acontece? Essas plataformas, o grande problema que se tem, por exemplo, do Uber e do Airbnb e outras, é que são grandes plataformas que têm concentração de dados. A gente nem falou uma questão de dados em uma plataforma. Sim. Então, todo mundo está gerando lucro somente para os donos do Uber, digamos assim. Claro que cada pessoa está conseguindo alguma grana, mas o lucro da empresa vai para uma plataforma, uma pessoa ou um grupo de pessoas. Você não acha que, assim, por exemplo, para organizar que lugar o Uber ficaria, que lugar o 99 ficaria, não precisaria de uma plataforma maior? E essa plataforma maior, aí sim ela concentraria toda a quantidade de dados, né? E tem até uma frase que eu pesquisei em uma entrevista no The Economist, que fala que a coisa mais preciosa que a gente tem, que mais valorizada, não é mais o petróleo, são os dados. E, inclusive, nesse livro, ele fala um pouco sobre os direitos, ele defende um pouco sobre a produção social, o acesso e a privacidade dos usuários da plataforma. Sim. Se a gente, tipo, juntasse e queresse que as plataformas se organizasse entre elas, ia acabar gerando uma plataforma maior para gerenciar essas plataformas, e essa plataforma maior teria todo o acesso dos nossos dados. Sim. E o que acaba totalmente com o que o Trebor traz no livro. Sim, com a privacidade, né? É, eu acho que a proposta do livro é justamente fazer essa distinção entre... É descentralizar, né? Então, assim, em vez de ter uma plataforma como o Uber, que se tenha vários Ubers espalhados por cidades, por bairros, sei lá, sabe? Descentralizar o processo. Que não fique... Que a posse, digamos assim, da empresa, do software, do aplicativo, seja das próprias pessoas. E por isso que ele fala de cooperativismo, né? Então, que cada um... Digamos que cada usuário do Uber tenha uma partezinha da empresa Uber. Digamos, Uber São Paulo, Uber quebrada, sabe? Então, cada uma tem uma... Ao mesmo tempo que tu é motorista, tu é dono também da própria empresa. Então, isso faz com que, com relação à questão dos dados, tu não tenha os dados do mundo inteiro centralizado numa única plataforma, que é ruim. Imagina essa ideia do petróleo, né? Imagina todo o petróleo do mundo concentrado numa única plataforma, ou em duas plataformas. É melhor que seja descentralizado. Que cada pequena grupo de pessoas, cada pequena comunidade, tenha minimamente a posse daquele petróleo que é produzido na região, os dados. Então, essa é um pouco a proposta do cooperativismo, é descentralizar isso, né? Trazer... Fazer com que várias tenham pequenas cooperativas de motoristas Uber, cooperativas de trabalhar com outras questões, de entregadores, onde as pessoas sejam donas dos seus próprios meios de produção, né? E aí, por isso que ele traz a ideia do cooperativismo, né? Que eu não sei se... Quando vocês estão familiarizados, mas o cooperativismo é um... É uma forma de organização que existe mais ou menos desde o século XIX, né? Que aqui no Brasil tem muitas cooperativas para muitas coisas, né? Modo de organização muito comum no meio rural, de produção de orgânicos, por exemplo. A maior parte dos produtores de orgânicos no Brasil, uma boa parcela são de cooperativas, então tem, sei lá, Ecovida, EcoCert, talvez vocês tenham visto... Quem já ouviu falar de cooperativa aí? Levanta a mão aí para eu ter uma ideia. Os trabalhadores são donos da própria empresa, né? Basicamente. É, cada um tem uma parte. A empresa ou é um dono só, ou são sócios, ou são os trabalhadores. É assim que funciona. Ou é o governo, sei lá. É, e claro, e tem níveis de cooperativa, né? Também não dá para dizer que tem cooperativas pequenas, né? De 10, 15 pessoas que são donos das suas próprias... Da empresa também. E ao final, por exemplo, dividem um lucro e escolhem o que vão fazer com esse lucro. Ah, lucramos X mil reais por ano. Então, vamos dividir esse lucro em fortalecer alguma estrutura que a gente está devendo. Então, esse poder decisório é das próprias pessoas, né? Então, não é de um grupo específico, de uma pessoa, um chefe, que vai decidir como acontece com uma empresa tradicional. E cooperativas tem desde... Aqui em São Paulo, por exemplo, tem a cooperativa Paulista de Teatro, que é uma das cooperativas grandes. Tem suco, né? Todo suco. Quase todo suco que vocês tomarem. Vocês podem olhar, tem um selinho escrito CAC. Pode emprestar atenção na caixinha. Chama Cooperativa Agrícola de Coptia. É uma cooperativa gigante, que é bem conhecida aqui em São Paulo. Então, assim, o cooperativismo, essa estrutura de que as pessoas sejam donas dos seus próprios trabalhos, ela é uma forma de organização que tem ao redor do mundo desde o final do século XIX, né? No Brasil, ela foi muito introduzida a partir dos imigrantes italianos, alemães, que vieram pra cá no final do século XIX pro Brasil. E aí foi se criando, né? Tem cooperativas de tudo que vocês imaginarem. De jornalistas, inclusive. Tem uma muito famosa no Rio Grande do Sul, que é estudada em muitas faculdades. É... Teve, né? Teve. Que é a chamada Co-Jornal, né? Que foi um jornal, justamente, no final dos anos 70. Um jornal cooperativado. Os jornalistas eram donos do próprio jornal. É. Superlegal. É um... Mas... Esse movimento de os trabalhadores serem participantes... Serem... Donos. Donos, sócios, né? Do negócio. Você não acha que acabaria com a transparência da estrutura da governança, o que é, tipo, um... O que é totalmente um conceito contrário das startups? Ou não? Acabaria com a transparência, eu creio que não. Eu creio que daria mais transparência. Né? No sentido de que são pessoas que estão cuidando disso e elas vão fazer com que o modo de gestão seja mais transparente, inclusive, para mostrar para os próprios cooperativados, né? É, porque imagine que você... Não sei como funciona. A SPM é uma fundação? É uma empresa? Não sei. Alguém sabe? É uma fundação, né? A fundação acho que tem mais transparência. Mas, digamos que fosse uma empresa. Só os sócios veriam os balancetes. Só os sócios saberiam como é gasto cada centavo. No caso de uma cooperativa, todo mundo é sócio. Então, todo mundo tem o direito de saber. Aí seria o conceito totalmente contrário de uma startup, né? Uma startup tem... Pode ser uma startup cooperativa. Não me lembro disso, mas... É... É que depende do... Porque, normalmente, startup surge com dois, três caras ali, né? É. Mas, digamos que o... Para usar um bom exemplo do livro aí. O Uber. Digamos que o Uber virasse uma cooperativa em que cada motorista fosse dono do Uber. Do negócio Uber. A gente teria, instantaneamente, a gente teria 600 mil pessoas com todas as informações do Uber. De como funciona. Para onde vai cada dinheiro. Para onde vai cada centavo. Mas teria aumento salarial? Porque, se não tivesse aumento salarial, eles ficariam... Eles teriam... Causariam uma grande revolta. Aí, quando todo mundo é dono, você tem que decidir em conjunto. Todo mundo tem o mesmo voto. Você tem que fazer uma assembleia. Você tem que juntar todo mundo numa sala e falar assim... Bom... Está tendo aqui de lucro. O que a gente faz? Dá aumento para todo mundo? Ou desenvolve melhor o app? É... Ou... Pior... Está dando prejuízo. O que a gente faz? É... Cada um, agora, vai ter que dar 10 reais aí para ajudar a pagar as contas. E não vai receber nada esse mês. É... Você não tem que ser capaz de avaliar, por conta própria, o que vai fazer. Tem que ter todas as informações. Cooperativas costumam ser mais transparentes. Do que startups ou... Sim. Ou qualquer empresa. E aí, tem alguns efeitos positivos que o Trebor fala no livro. São justamente essas questões de... Por exemplo... Claro que, antes, vale dizer que essa ideia do cooperativismo, de plataformas especificamente, não é uma solução única para todos os problemas da internet. É um... Uma... Um caminho possível entre vários, né? Segundo, alguns efeitos positivos que isso traria. Justamente, a questão dos empregos mais estáveis e as proteções sociais mais confiáveis, né? Então, ou seja, se a gente, todo mundo, é dono de uma empresa, a gente pode estabelecer. Não, a gente vai tirar o lucro que a gente tem por ano e vai dar um plano de saúde melhor para todo mundo. São questões que, por exemplo, não tem no Uber, não tem em grandes empresas, de modo geral, e que tu cria uma espécie, uma rede de cuidados a partir dos próprios empregadores, dos próprios cooperativados aí, né? Então, trabalha com essa ideia de oferecer mais estabilidade para as pessoas, né? Um problema, talvez, seja... E aí a gente já trabalhou em ambientes com muita democracia, né? É botar... Se a gente aqui faz uma empresa, vamos nós aqui, ó, vamos fazer camiseta. É, vamos vender camiseta. Chega no final do mês, a gente tem que decidir se deu lucro, se deu prejuízo, o que a gente vai fazer. É muito difícil a gente chegar num consenso, aí a gente acaba votando, aí votando vai ter aquela minoria lá que tá insatisfeita, que vai em determinado momento falar assim, quer saber? Vou fazer a minha. E aí o negócio vai fragmentando, vai quebrando. E aí é difícil manter as pessoas juntas num processo que envolve a vida delas e dinheiros. É... Então, cooperativas não são simples. Sim, sim. Não são... Por isso que não é uma solução, há solução, né? Porque demandaria uma formação das pessoas, né? Por exemplo, vocês aqui na SPM, mesmo que seja uma faculdade de jornalismo, né? Vocês não têm, ou raramente se tem uma disciplina de gestão, por exemplo, né? Tipo, como é que se gere um projeto, um empreendimento? Como é que se faz isso? Como é que se trabalha? Então, acho que isso é uma questão que a gente teria que ter nas nossas formações escolares, de como que se organiza coletivamente, como é que a gente faz, o que é uma assembleia, como é que funciona, por que isso é importante, como é que a gente se empodera das nossas próprias decisões da nossa vida, né? É uma pergunta da plateia aí. Fala teu nome e aí... Oi, meu nome é Helena. Minha pergunta, tipo, justamente sobre as cooperativas. Eu queria saber se não gera um falso sentimento de cooperativismo dos... Cooperados. É, dos cooperados, exato. E, tipo, de falsa liderança, mas, na verdade, sempre vai ter uma hierarquia indireta existente, sabe? E que serve de ferramentas de dominação, não sei. É uma bela discussão com as cooperativas. Tão antiga quanto as cooperativas. Exatamente. Que, de fato, quem trabalha mais tem que ganhar mais. Por exemplo, só pra ficar em... Ou as decisões, como funciona... Porque as relações, existem lideranças. Existe liderança por muitos motivos. Liderança financeira. Digamos que seja uma cooperativa, mas quem pôs o dinheiro pra começar seja um dos sócios, que tem o mesmo poder que todo mundo de voto, mas o cara é o cara que pôs o dinheiro. A cooperativa tá tendo que devolver pra ele o dinheiro. Esse poder financeiro do cara já dá uma diferença na liderança, no voto dele, mesmo que o voto valia um pra um pra todo mundo. Se o cara, não sei... Entende? Tem milhões de sutilezas que acontecem. Eu sugiro, enfaticamente, que vocês experimentem... Bom, vocês já experimentaram trabalhar em grupo, né? Nessa altura. Já não é muito simples. Mas experimentem avançar nisso. Montar um negócio junto, com três ou quatro. É super complicado. De fato, tem todos esses elementos colocados. Mas é possível. Quando funciona, é muito legal. É muito legal porque é muito honesto, muito transparente. As pessoas se entendem. Tipo... E tem cooperativas que dão certo. Como essas cooperativas dão certo. Tá aí um belo TCC pra vocês. Saindo um pouco, assim, do assunto corporativismo, mas se mantendo no assunto desses novos trabalhos. Um dos trabalhos que tá mais crescendo é o de influencer digital. E mesmo sendo tão grande... Hoje em dia tem milhões, eu acho, de blogueiras, milhares. Não existe nenhuma regulamentação pra isso. Quais você acha que são os problemas disso? Então, esse processo de regulamentação de profissões ou de ocupações que passam a se virar profissões de pessoas é um processo que depende do tempo, assim, né? Então, por exemplo, como eu falei, a legislação vem depois, né? Primeiro se cria... Tipo, agora, por exemplo, tem uma série de influencers, tem uma série de pessoas que fazem vídeos no YouTube, conhecidos como YouTubers. Beleza. Isso é uma profissão, isso é uma... Porque a profissão não é somente uma ocupação que te faz ganhar dinheiro. Tem toda uma cultura profissional em torno disso, né? Então, se daqui a pouco começa a se criar uma cultura de influenciadores digitais como... E já tem, eu acho, já tá se construindo um caldo pra isso de... Tem cursos, né? Eu já vi cursos de extensão de universidades, às vezes até uma especialização, já trabalha com isso. E aí, quando tu cria uma cultura de uma... Se isso, de fato, é uma ocupação que muitas pessoas usam para ganhar a vida, bom, então começa a se estabelecer... Isso é uma profissão, começa a se pensar numa regulamentação pra isso, né? Regulamentação também é uma questão de mercado, assim, né? Tu dizer que, tipo, o que é a regulamentação? Dizer que só determinadas pessoas com X características podem exercer essa profissão, essa ocupação. Só quem passou por um curso de influenciador digital da SPM pode ser influenciador digital, sabe? Que pode se dizer com esse nome, né? Ou mesmo pra receber determinados direitos, mesmo que não tenha a regulamentação de entrada, pode ter uma vez reconhecido como profissão, você vai ter direito a aposentadoria, talvez. Talvez. Talvez, né? Sim. Mas, sem fazer nenhum paralelo, nós peguemos a profissão da... a prostituição. Profissão regulamentada em vários países. Serve pra você preencher determinados formulários, que a sua profissão é essa, e, portanto, tem uma série de direitos. Mas depende de uma organização da classe. Coisa que também é complexa. Principalmente, ah, motorista de Uber. Vai ter a profissão motorista, o cara pode... Eu não sei hoje em dia como é isso, se o cara pode se dizer motorista profissional por ser motorista de Uber. Só que aí entra aí um grande dilema deles mesmo, né? Porque eles... tanto eles querem os direitos, mas também eles não querem... Não querem regulamentação. Não querem regulamentação, porque senão eles vão ter que cumprir as normas que... Essa é... essa é a questão. É. Em geral, de todas as profissões. É. Exatamente. Melhor dos dois mundos, né? É. Eu vou passar aqui pra falar um pouco mais sobre a parte 3 aqui do livro, que eu acho que traz uns exemplos interessantes, né? Acho que vamos caminhando pro nosso finzinho mesmo. A parte 3 e... E depois eu passo pra... Os princípios. Os princípios aqui, né? Que a parte 3 ele fala de uma tipologia, né? Que seriam os tipos de plataformas cooperativas que já existem ao redor do mundo e que trabalham com digital, né? Então, por exemplo, ele coloca quatro tipos, assim, né? O primeiro que seria o Intermediação de Trabalho Online de Propriedade Cooperativa. Basicamente é o que a gente tava dizendo. É um grupo de pessoas que se organizou pra montar uma cooperativa de trabalho. Ou seja, pra prestar serviços. Então, cada um é dono dessa cooperativa e ela funciona ao mesmo tempo como tem muita gente. Tem um poder de conseguir organizar e ter um acesso maior a diversos tipos de trabalho. Então, existe uma cooperativa, uma delas que citado no livro, né? Que é a Loconomics em São Francisco, Estados Unidos. Que são trabalhadores freelancers, que são donos das ações. Elas recebem os dividendos e possuem voz na gestão da empresa. Então, recebe lucro e possuem voz na gestão. Então, poderia ser, por exemplo, uma cooperativa de jornalistas. Então, tem lá o site que você contrata freelas. Mas você sabe que todo freela contratado é um cooperado. É isso? Sim, exatamente. Exatamente. Não conheço isso. De jornalistas eu não conheço também. E aí, gente. Parece uma ideia interessante. É uma boa. É porque aí, de alguma forma, tu consegue, por exemplo, para cada trabalho, tu tem uma... Consegue organizar... Você garante que você está entregando o seu dinheiro para um pessoal que está recebendo e que não tem intermediários. Você está entregando para o trabalhador, que é o dono da empresa. E que tu escolhe as formas como tu vai entregar o dinheiro, quanto, como, o jeito de decidir, né? Tem vários outros espalhados por aí que são diversas coisas, né? Tem diversos trabalhos. Tem, por exemplo, a firemundo.de, que começou na Alemanha, mas foi no Reino Unido. Tem em diversos lugares do mundo. Tem mais de dois mil associados e, basicamente, é uma plataforma que trabalha com essa ideia de trabalhos digitais cooperativos, assim. Então, tem muita gente. Enquanto cooperativa, ela consegue ter um poder de chegar a mais lugares, ao mesmo tempo, tem as vozes de poder decidir o que fazer, né? Tem a Copify também, uma outra que trabalha com essa perspectiva. E tem algumas surgindo ao redor do mundo aí. Aqui no Brasil, a gente tem algumas cooperativas que trabalham com isso dentro da área, por exemplo, do software livre. Existe uma cooperativa chamada EITA, aqui no Brasil, que é uma cooperativa de trabalho que produz softwares e produz softwares de gestão, né? Então, elas são pessoas de desenvolvedores, comunicadores e pessoas que têm uma cooperativa que organizam os seus trabalhos a partir disso. E não apenas como forma de organização, mas como princípios básicos de... E aí, ligada a uma outra questão que a gente não vai entrar muito, mas é ligada à ideia da economia solidária, né? Que, em alguns âmbitos, ela se aproxima do cooperativismo, que é uma economia baseada nessa ideia da organização coletiva de pequenos grupos em comunicação com outros grupos. Então, a EITA, por exemplo, aqui no Brasil, trabalha com isso. Existe uma outra chamada Colab, que também é uma cooperativa que trabalha com montagem e instalação de redes livres, que é um tipo de uma rede de intranet, às vezes de internet, em lugares onde as grandes operadoras de internet não chegam, né? São alguns exemplos. Um outro tipo de plataforma cooperativa que tem, né? Que são as plataformas controladas por cidades, né? Então, assim, aqui é uma coisa a se montar, né? A se estabelecer. E seria, por exemplo, de vez de ser um Airbnb global, ser um Airbnb controlado por São Paulo, né? Com a gestão desse processo ser pública. Então, isso garantiria que algumas regras fossem estabelecidas e que o dinheiro, digamos, de todos os aluguéis em uma plataforma ficaria em São Paulo também e não iria para uma plataforma que é na Holanda ou nos Estados Unidos, né? É um exemplo de plataformas cooperativas que podem surgir. A prefeitura de Barcelona, alguns anos atrás, estava com uma ideia muito clara de tentar estabelecer isso também. De fazer com que a cidade seja dona dessa própria plataforma, né? Isso também tem a ver com os dados, porque aí os dados não iriam para uma grande empresa que vai usar esses dados para lucrar em cima disso. Os dados ficariam na própria cidade e a gestão desses dados nas propostas colocadas elas ficariam pelas próprias pessoas e pelo poder público. Então, isso supostamente garantiria que a gente teria um pouco mais de transparência nisso e que esses dados não seriam usados para fins que a gente não autorizasse, né? Então, não seriam vendidos para que fossem jogadas, propagandas chegassem. Ah, mas isso seria quase uma utopia, né? Um cenário ideal. Porque, por exemplo, se uma cidade criasse essa plataforma, com certeza o Google criaria uma plataforma que você iria conseguir alugar as coisas por um preço menor e para conseguir o que eles querem de verdade, né? Tipo, ter acesso ou... Sim. E aí, é legal colocar isso porque a gente vê que o Google colocaria, né? Então, a questão é que o Google está contra uma ideia que pode ser boa para nós, uma ideia utópica. Então, o Google como grande, digamos, inimigo, nesse caso, dessa proposta, né? Exemplo, sim. Por que ele colocaria uma outra plataforma se uma cidade como São Paulo fizesse isso? Porque ele quer nossos dados. Ele quer nossos dados e ele quer lucrar com os nossos dados. Inclusive, ele investiu um milhão de dólares para desenvolver uma plataforma que ajuda as pessoas a criarem plataformas. Então, tipo assim... Sim, no âmbito dele, né? É, por isso que é nessa encruzilhada que a gente vive hoje, né? O Google se tornou uma empresa tão grande, tão gigante, que ele pode concorrer e ele pode influenciar não somente a vida de cada um de nós, como os governos e as prefeituras, os estados e tudo mais. E isso é um problema. E é uma plataforma, é uma empresa privada, né? Imagina uma empresa privada, o poder que ela tem. Aí o caso do Google, mas bota o Facebook, Apple e Amazon, por exemplo. O poder que essas empresas têm sobre as nossas vidas é muito grande, né? Então, justamente a ideia do cooperativismo de plataforma é justamente dissuadir esse poder, né? Fazer com que... Não é uma plataforma que tem o poder sobre toda a tua vida. É várias, né? Então, quando a gente trabalha dentro do ciberativismo mostrando outras ferramentas de uso para as pessoas, é justamente para a gente não ficar dependente de uma única plataforma. Então, vai buscar alguma coisa na internet, ah, usa o DuckDuckGo, que é uma plataforma que não te vigia. Vai ter um e-mail, cria um e-mail em uma outra conta, sabe? Que não seja do Google. Tudo bem que a gente não vai conseguir, dentro de uma sociedade tradicional hoje, talvez seja difícil fugir do Google, mas em alguns momentos a gente pode. E a gente pode instalar outro software dentro desse celular e não usar o Android, que é da Google. A gente pode instalar um software livre aqui que a gente tem um controle um pouco maior disso. sabendo que os nossos dados não estão indo para uma única empresa, né? Então, apesar de parecer uma utopia, existem várias pessoas ao redor do mundo que trabalham com isso, que se organizam tanto em cooperativas quanto usam serviços que não são de uma única empresa, né? Então, acho que fomentar essas experiências também é importante para a gente perceber que esse padrão que nos colocaram de a gente usar esses serviços tradicionais é um padrão que pode ser mudado. e também falta de utopias, né? É. Ah, e nós estamos caminhando para o fim. Acho que você podia pegar os dez princípios aí das cooperativas de plataforma. E aí a gente faz uns últimos comentários. Ainda sobra um tempinho? Você ainda quer puxar algum assunto? Não, beleza. Mas eu só vou terminar de ler as duas tipologias aqui anteriores depois e depois a gente passa para os princípios que eles colocam, né? Que acho que são legais. Posso perguntar uma coisa? Claro. Quando você fala do cooperativismo de plataforma, uma coisa que me ocorreu agora é como são geridas essas... Por exemplo, supondo, você tem uma rede de plataformas que precisa tomar uma decisão importante que pode afetar todas as outras. Essa decisão é tomada em uma assembleia ou esse poder é dado para uma plataforma e ela expande isso para o resto? Acho que as teorias de federação anarquista, por exemplo... Redes federadas. Redes federadas. Você tem pequenos grupos autônomos que são... Que tem pessoas que fazem assembleias para decidir coisas e esses grupos juntos tomam decisões federadas. Então você não teria uma estrutura tão verticalizada, mas uma estrutura mais horizontal baseada em grupos autônomos e federações... Como que a gente poderia dizer? Assembleias gerais desses pequenos grupos. Que é mais ou menos como se decide greve com um sindicato. Greve geral. Você tem vários sindicatos. Cada sindicato faz o seu... Faz a sua assembleia. E aí pessoas de um sindicato vão no outro. Vai rolando informação. Ó, lá estão decidindo isso. Tem esses argumentos contra-favor. É muito complicado. É muito complicado. Não é simples. Mas na história da humanidade isso existe também. Redes federadas de tamanhos gigantes. Mais ou menos horizontais. Mais ou menos autônomas. E aí a gente pode pegar o Occupy Wall Street. Pra citar coisas mais descentralizadas. E os sindicatos, por exemplo, como coisas um pouco mais centralizadas. Então... É. É uma questão longa aí. Eu acho que tem uma... Só dar um exemplo assim. A forma de organização das ocupações aqui em São Paulo é um bom exemplo de funcionamento desse modelo horizontal. O movimento sem teto ocupando... Prédios abandonados pela cidade. São vários movimentos. Conte mais se você está mais perto. É. São vários movimentos que tem toda uma instância de decisões. Tem a comissão que é determinada para a ocupação. A comissão de alimentação. A comissão de gestão. Cada um deles escolhe uma pessoa para falar na comissão geral de tudo. Para decidir todas as coisas. É assim mais ou menos que funciona. Então são vários pequenos grupos que tiram o representante e que coloca dentro de um grande grupo que decide algumas coisas. E esse grande grupo chega para um outro grande grupo que tem essa mesma organização. Uma organização parecida. O que você acha, Léo? Não sei vocês também. O que vocês topariam se a gente fizesse uma experiência de cooperativismo de plataforma de jornalismo? Na aula de cibercultura. De repente a gente começa isso no semestre que vem. E aí a gente se junta. Mas aí vocês já não vão ser meus alunos. Mas aí se vocês toparem, vocês vêm. A gente faz isso como uma forma de experiência de cultura digital real. É. Acho que pode ser uma boa. Interessante. Não senti nenhuma firmeza. Então vamos guardar na gaveta. Um cesto de lixo de ideias. É. Nossa cesto de lixo de ideias foi profunda. Pesado. Eu uso muito. É. Bueno. Então se encaminhando mais para o final aqui né. Encerrando a parte do livro aqui. Tem outras duas tipologias né. Que são as plataformas de propriedade dos produzuários né. Que seria aquilo que a gente comentou. Então assim. É isso. Os motoristas do Uber. Cada um deles fosse dono do próprio Uber. Né. Isso já existe em algumas. Uma plataforma chamada Resonate.is. Se vocês procurarem na internet. São músicos e artistas. É. Da área da música. Que tem a plataforma. E coloca suas músicas lá. Como se fosse um Spotify dos próprios artistas. Existe isso. E outra seria as plataformas de trabalho mantidas por sindicatos. Que seria mais ou menos o que que é. É. Por exemplo. Os taxistas se reúnem. Fazem um próprio aplicativo. Um 99 versão. Taxistas. O livro ainda também incita outras questões né. Que são cooperativas de dentro né. Que são processos de hackear o sistema de dentro. Que seria. Por exemplo. Os motoristas do Uber. Do próprio Uber. Criarem uma forma de organização deles. Né. Então eles vão usar essa plataforma. Que é colocada para o mundo inteiro. Mas eles vão criar o. O grupo de organização dos motoristas de Uber da água branca. Né. E aí eles vão gerir isso de alguma forma. Vão tentar criar um sistema. Que seja uma alternativa ao sistema tradicional. O que que seriam os 10 princípios que ele aponta na parte 4 do livro né. São 10 princípios que eu acho que são muito legais a gente ter. Não apenas para montar plataformas e cooperativas e tudo mais. Mas para atentar como a gente tomar posse de novo da internet né. Que uma das primeiras questões é justamente a propriedade né. Foi se construída uma ideia dentro dessa economia do compartilhamento. De que uma espécie de rejeição da propriedade. Então a gente não precisa ter os arquivos para baixar um filme. A gente bota no streaming. A gente não tem os arquivos. O arquivo fica de posse do Netflix lá por exemplo né. E a narrativa que ele está querendo colocar assim. A gente precisa ter a propriedade dos serviços dos arquivos que a gente tem né. Voltar a ter a propriedade como a gente teve na década passada né. Que onde a gente tinha um monte de pastas de arquivos de música e tudo mais. A gente não acessava o único aplicativo de uma empresa bilionária para escutar música. A gente baixava os arquivos de forma descentralizada via torrent em vários lugares do mundo. E a gente tinha nossas pastinhas e nós organizávamos isso. Então a gente ficava com a propriedade daqueles arquivos né. Isso é uma das alternativas colocadas aqui como para o cooperativo de plataforma. A gente ter a posse da empresa que a gente trabalha de alguma forma. Segundo seria justamente os pagamentos decentes e seguridade de renda né. Então tendo a posse da empresa e tendo o poder decisório. A gente tem condições de pagar melhor as pessoas e de trabalhar com uma questão de seguridade dos cuidados né. A gente pode cuidar dos outros cooperativados né. O aspecto da transparência e da portabilidade de dados né. Isso é uma questão que a gente falou bastante aqui né. E transparência não somente operacional mas o orçamento ser transparente né. Então uma cooperativa como a Fire Mundo que eu falei para vocês. Ela tem um orçamento disponibilizado de tempos em tempos. Então as pessoas cooperativadas um dos dois mil cooperativados podem. Todo mundo pode consultar e saber para onde é que está indo o dinheiro. De que forma né. Isso cria uma honestidade muito maior na gestão dessas empresas né. Dessas cooperativas. Apreciação e reconhecimento né. Então isso cria também uma boa atmosfera de trabalho né. Por exemplo se tu vai ser demitido alguma coisa. Existe uma explicação mais detalhada do porque isso acontece né. Simplesmente para preencher um número ali né. Outro princípio é o trabalho codeterminado né. Então essas plataformas de trabalho elas vão envolver o trabalho. Os trabalhadores desde o momento da programação da plataforma e durante o seu uso. Então não é apenas alguém chega com uma plataforma e tu não sabe como é que construiu. E não sabe como é que foi feito. Tu vai trabalhar. Tu vai participar dos processos né. Isso pode ser cansativo por um lado mas ao mesmo tempo tu tem. Se sente mais é dono do projeto porque tu acompanha desde o início né. A organização dele. Uma outra questão que é uma das questões. É o ponto 6 aqui que é um clássico da discussão de cooperativismo. É uma moldura jurídica protetora né. Então aí a gente também tem uma dificuldade aqui no Brasil. A forma jurídica cooperativa é uma forma que não é tão fácil de se organizar. E não é à toa que não é tão fácil. Colocaram vários empecilhos burocráticos porque o cooperativismo pode ser um problema. Para os governos e para muita gente né. Então criar um mecanismo jurídico que facilite a legalização de cooperativas. Claro que existem em vários lugares do mundo. No Brasil também tem. Vocês podem montar uma cooperativa de jornalismo. Mas para vocês montarem uma cooperativa de jornalismo. Vocês vão ter que submeter a certas legislações burocráticas. Que talvez na maior parte. Muita gente vai desistir no meio do caminho. Então como que a gente pode criar um ambiente jurídico que seja mais favorável para isso né. Ponto 7 são as proteções trabalhistas portáveis e benefícios né. Então assim. São criar proteções que garantam um pouco mais de segurança para os trabalhadores. Mesmo com condições cambiantes de trabalho né. Então por exemplo. Criar uma taxa de rede de segurança. Taxa para festas de final de ano né. Então assim. Criar uma forma de. Ah dentro dos. 0,5 por cento de tudo que a gente ganha dentro da cooperativa. Da plataforma. X. A gente vai usar para fazer uma festa final do ano. Porque isso é importante para nós. A gente tomar essa decisão. Isso cria. Facilita a criação de ambientes mais favoráveis para o trabalho né. O número 8 é justamente a proteção contra o comportamento arbitrário. Essa é uma das questões principais né. A Uber por exemplo. Conhecida por sua disciplina arbitrária né. Por suas práticas de demissão. Ela pode fazer alguma coisa. Simplesmente suspender o motorista. E às vezes não explicar o porquê né. Simplesmente porque ela decidiu. Porque alguém denunciou. E aí não existe bem uma política muito clara de. Por que que essa denúncia foi efetivada ou não. Enquanto que uma cooperativa a gente tem um pouco mais de proteção. Contra essas questões né. Ninguém vai chegar e vai te demitir de uma cooperativa assim do nada. Vai ter uma explicação para isso. Vai ter uma organização. E vai ter uma. Uma proteção para esse tipo de comportamento né. Existem vários outros projetos que. Todas essas cooperativas. Esses exemplos que eu citei. Tem essa questão muito forte né. Ponto 8 é a rejeição de vigilância excessiva do ambiente de trabalho. Então assim. Essa questão da vigilância que eu comentei né. Esses aplicativos. Essa. Dentro da economia do compartilhamento. Cria uma ideia de estar sempre sendo monitorado. Todas as corridas. Do Uber. Todas as entregas do rap são monitoradas. E todas elas são avaliadas. Então é. Como eu falei no início. Todo momento vocês estão. Sob avaliação de alguém. De um. De um cliente. De um cliente. Isso é uma. É uma questão que traz muita ansiedade. Assim. Imaginem a vida inteira de vocês. Ter alguém para. Se fez. Escrever uma coisa. Uma mensagem X. Um Twitter. Que não. Alguém não gostou. Ela vai te baixar a nota. Se mandou uma mensagem no WhatsApp. Que não foi. Do agrado de alguém. Vai baixar uma nota. Você está sempre. Sendo. Vivendo uma ansiedade. E está sendo avaliado. Isso cria. Problemas. Mentais e físicos. Para muita gente. É aquele episódio do Black Mirror. Que tem a notinha. Não sei se você já chegou a ver. Sim. Mas é aquilo na vida real. Que acontece. Bem complicado. Exatamente. Aquele episódio. É um episódio que. A tua vida é avaliada. Então assim. Se tu. É uma pessoa. Que tem um trabalho bom. Que acessa. Consegue acessar determinados serviços. Tu ganha uma nota X. A tua vida. Teu comportamento. Durante a vida. É avaliado. De acordo. Com. Com os padrões. Uma empresa X. Que organiza isso. Isso já acontece na China. A China. Já tem cada vez mais índices. Por exemplo. Se tu não. Sei lá. Se atrasou. Para o trabalho. Y. E daqui a pouco. Juntou com uma outra coisa. Tu não vai conseguir. Pegar. Determinados tipos de serviços. Porque tu não está. No patamar. Está na nota 3. Para tu conseguir acessar aquilo. Tu precisa de nota 5. Isso já existe na China. O sistema de pontuação. Da vida das pessoas. Né. É. Por fim. Que acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando no início também. Né. Que é o direito de se desconectar. Né. Trabalhadores e trabalhadoras. Né. Dessas cooperativas. Elas precisam do direito de não estar conectados. De desconectar. Imagina um motorista dessas plataformas. Ele tem que ter o direito de ir aí. Em algum momento do dia. Ele não quer saber de internet. Ele não quer saber do celular. Ele não vai estar conectado. Quando a gente cria uma cooperativa. Onde a gente estabelece as regras. A gente pode estabelecer. Que durante uma. Durante. X horas. Durante a semana. A gente. Vocês podem ficar desconectados. E não dá satisfação. Nenhuma. No sistema digital. Que a gente tem. Na plataforma. Isso é fundamental. Para a saúde mental. Como a gente falou. No início. E para a saúde. Que. Física também. Que cada vez mais. Exige. Que a gente tenha. Estar sempre online. Quanto mais online a gente fica. Mais online a gente. É chamado a estar. A gente não para nunca. Sempre. Sempre vai ter demanda. E demanda. E isso. Afeta. Diversas questões. Na nossa vida. Então. No momento que tu estabelece. Dentro de um trabalho. Uma regra. De ter um momento. Para a desconexão. Isso pode. Isso faz muito bem. Para as pessoas. Só que o pessoal. Está roendo a unha. E querendo celular de volta. Que a gente pegou. A gente vai ter que terminar. Senão as pessoas vão. Ficar em abstinência. Grave. Você queria falar uma última coisa? Vocês queriam comentar? Alguém ia falar algo aí? Eu ia comentar que a Renata. Ela. Pegou uma pesquisa. Que falava. Exatamente sobre isso. Que falava que. Quando você. Para para pensar. Né. Que. Que o trabalho. Não é. Apenas para fazer dinheiro. Estava causando muito. Estava. O questionamento. Sobre o propósito da vida. Né. Tipo. Sim. Sobre. Criar ansiedade. Depressão. Essas coisas. Aí. Eu achei interessante. Porque. Foi o que você. citou no último. Sim. Sim. Acho que é isso. De. É. Essas plataformas. O mundo que a gente vive hoje. Ele nos exige. Cada vez mais. Estímulos. Informativos. E menos. Pensamentos. Sobre as coisas. Pensamentos. Mais profundos. E acho que. Essa iniciativa. Do cooperativismo de plataforma. É uma delas. Que vem. A tentar buscar. Um balanço. Entre isso. Boa gente. Acho que. Obrigado. Pela. Primeira experiência. Podcast. Cibercultura. E do. Baixa Carla. Valeu. Léo. Obrigada. Encerramos. Por aqui hoje. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Valeu.